Se apresenta, que se é bem-vindo aqui nos personagens, que é a primeira pessoa, e a primeira pessoa, que é a primeira pessoa, que é a primeira pessoa, que é o DJ Gigi Coyani e Gigi Coyani. Gigi Coyani, Gigi Coyani, Bom saluto a Monti di Paca Giubi! Nel 2009 com nós se tornou um grande sonho. Radio Marte é tornada não só a radio ufficiãe do Carcianapel, mas na colônia sonora ufficiãe do Estadio de São Paulo! E agora, nós temos pedido a um cantante que fazer um prazer, um prazer, por favor, nós temos pedido, eu e o Cinti Soiani, se você pode cantar que nós da Renick estamos? E ele disse assim, e quando ele disse assim, ele disse uma coisa, que eu não sei manterrei em Tosca! Radio Marte! concentrated em Tosca! Rio de Janeiro! Ficamata! 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 Muita morreram com o invagido por aí, com tudo ovale e com os direi a Francianapel, Amém. 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 Amém.